Eu não sei quantas propriedades você leu, enfim, eu tenho duas propriedades, dois apartamentos, um no Rio, outro em São Paulo. Eu trabalho, quantas propriedades você tem, por exemplo? Você comprou quantas coisas? Posso também te perguntar isso? Não, eu que tô te perguntando. Você trabalha como jornalista, tem casa? Claro que eu tenho casa. Quanto você ganha? Não te interessa, eu que tô fazendo as perguntas aqui. Ué, mas você tem casa como? Se você é jornalista... Se você quiser conversar depois, a gente conversa depois, eu tô fazendo as perguntas, porque eu sou jornalista, você tem que responder. Claro, eu tô te respondendo, eu tenho dois apartamentos, um no Rio e em São Paulo, você tá me afirmando que eu tenho várias propriedades. Sim, porque a mídia, a mídia não mente. A mídia não mente? Desculpa, né? A mídia não mente. Me faz uma pergunta concreta aí, do que eu realmente tenho, que eu posso realmente te responder. Sim, um barco. Um barco e dois apartamentos. Dois apartamentos e um helicóptero. O helicóptero eu já falei que não é meu. Você tinha me dito que era seu? Eu já tive um helicóptero, eu não tenho um helicóptero hoje. Se é esse helicóptero que você tá falando, não tenho mais. Vendi o helicóptero, comprei o barco, pronto. Tanto que o barco tá no meu nome. E você trabalhava com o que antes? Antes de ir pra esse ramo da helicóptero? Eu trabalhei um tempo com a minha família. Com o que? Trabalhei nos escritórios da minha família. Escritórios de quê? Escritórios de licitações pra empresas e pro governo também. Pro governo? Você conhece alguém do governo? Eu tenho alguns clientes do governo. Você pode me falar os nomes? Você pode me falar quem são? Não. São clientes. Isso já é um sigilo da minha empresa. Você não pode falar se tem clientes do governo que fazem importação, às vezes, milionárias com a sua empresa. E você não pode falar quem são? Isso é um sigilo da minha empresa. Eu vou ficar abrindo aqui pra todo mundo quem são os meus clientes. Você pode vir outra pessoa e pegar os meus clientes que fazem as minhas... Ué, então às vezes você pode fazer algumas transações com dinheiro roubado, né? Mas isso é um sigilo ali da minha empresa. Às vezes você pode estar fazendo algumas transações com dinheiro do povo. Você não acha que a gente tem direito de saber também, não? Se você tiver algum nome pra me falar, eu posso te dizer sim ou não. Se essa pessoa é minha cliente, meu colega, meu amigo, agora você... Eu não... Solto assim, eu não posso... Não tem sentido.